A honra novamente receber o prêmio, uma oportunidade de crescimento, entregar o melhor serviço, se aprimorar. Este prêmio traz incentivo a melhorias, a continuar estudando, entregar o melhor serviço, melhorar como profissional. E este é o reconhecimento que todo profissional gosta de receber. E a líder corretora participando conosco e com muita excelência, não é isso? Sempre. O mercado de serviços tem que aprimorar sempre, buscando tecnologias novas, produtos adequados à nossa realidade, à realidade atual. O mercado é muito dinâmico, muito muda muito. E você tem que ter sempre na mão um produto que atenda o seu cliente. O cliente hoje é exigente e tem que ser exigente. É com a melhoria contínua que você cresce, consegue novos produtos, atende bem e é reconhecido. Parabéns a vocês, líder corretora. Prêmio 2019, Vila Borghese. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí